O que ela estava olhando? A Felice é esperta demais para se colocar em risco assim. Deve estar desesperada por algum motivo. Melhor ficar de olho. A Felice é esperta demais para se colocar em risco assim. E me avisa se tiver tudo lá. Pode deixar. A Felice é esperta demais para se colocar em risco. O que? Você tem onde ficar hoje? Na verdade, não. Não tenho. Não queria pedir, mas será que tem lugar no abrigo? Claro. Pode usar o sofá do meu escritório. Obrigado, May. Obrigado. 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 Por que está aqui tão tarde? Espero que o sofá da May seja confortável Nossa, como eu era pateta Eu gostava de cavalos, todo mundo gosta em alguma época Saudades Eu gostava de cavalos Eu gostava de cavalos Eu não posso aceitar Pode sim, e vai Eu te devolvo Logo Peça ajuda na próxima vez Você é tão parecido com o Ben Deve engolir esse orgulho dos Parkers e aceitar que é humano Como todos nós Martin Eu gostaria de informar que estou indo Só queria avisar que vou sair da cidade Você se encarrega Pode contar comigo Quanto tempo ficará fora? Eu não sei direito Está tudo bem? É só um assunto pessoal que planejei há algum tempo Mas, por favor, cuide bem daqui Representa a minha melhor parte Bom, então mãos à obra Espero que o senhor Lee esteja bem Tem certeza que não precisa desse dinheiro? Toda Trabalhar aqui não deixa muito tempo para gastar dinheiro E tudo bem por mim Alô? Oi Viu minha matéria? Eu vi O Rob deve estar bem feliz agora É, meio que viralizou Escuta só O prefeito Osborne acabou de anunciar Que vai condecorar o agente Davis hoje à tarde Peraí O começo do Osborne não é à tarde? Ah Entendi o que ele está fazendo É, todos já sacaram Mas mesmo assim É uma coisa legal para o agente Davis e a família dele Vou cobrir o evento Quer vir comigo? Claro, vou sim Te vejo lá É, é humilhante receber dinheiro da May Eu devia ir para a cidade tentar pagar adiantado Todos vocês aqueles jovens Eu te vejo Eu simplesmente Eu te vejo Temhistora Eu te vejo Eu всего Eu te vejo Eu te vejo Tchau, tchau.